Em cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Eu fico com a cama Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver me olhar E fijo não ver você E fijo não te gostar Eu não vou mais resistir Só quero estar ao seu lado Do que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Já falei, vou repetir Isso é Baby Soul Eu não sei mais esconder Eu tremo só de te ver me olhar E fijo não ver você E fijo não te gostar E fijo não te gostar Eu não vou mais resistir Só quero estar ao seu lado Do que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Eu tremo só de te ver Eu tremo só de te ver E fijo não te gostar E finge eu não te gostar E finge eu não te gostar É divertido assim Toda vez que eu chego em casa e você não vem Tem logo alguém pra me dizer que viu você com outra mão Um outro alguém com quem você saiu Você dançou, quem sabe até você amou Mas não ligo não Pois sei que amei o seu coração E finge eu não saber que alguém me procurou para dizer Toda vez que eu chego em casa e você não vem Tem logo alguém pra me dizer que viu você com outro amor Um outro alguém com quem você saiu Você dançou, quem sabe até você amou Mas não ligo não Pois sei que amei o seu coração E finge eu não saber que alguém me procurou para dizer Mas só que um dia não vou mais ficar em casa esperando você Estou falando uma maneira de fazer você ficar em seu lugar Um dia sei que alguém vai procurar você E vai dizer que eu saia, que eu dancei E aprendei um novo amor Talvez você aprenda uma lição Que nunca mais vai machucar meu coração Mas não liga não Pois ele é seu Meu coração é Um dia sei que vai chegar E você não, não, não vai me enganar E você não vai me enganar Mas só que um dia não vou mais ficar em casa esperando você Estou falando uma maneira de fazer você ficar em seu lugar Estou falando uma maneira de fazer você ficar em seu lugar Estou falando uma maneira de fazer você ficar em seu lugar Eu me digiro em MPC no entretenimento E se é perdição do dode Mas não ligo não Pois sei que é meu Seu coração Um dia sei que vai chegar E você não vai me enganar E você não vai me enganar E você não vai me enganar E você não, não, não vai me enganar E você não E essa é o sucesso nosso, viu? Ciúme de você Alencar do Sena Geraldo Estrela Sinto ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Sinto ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você com outro alguém Se acontecer eu fico louca Eu tenho tanto amor pra dar também Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Em nome do Levi Bezerra Isso é Davidson Segura-se a peixão Construir com estilo Do Amazon Sinto ciúme de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Não vou deixar você com outro alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar também Não vem, meu bem, meu bem Ó quem pensa, que mexe, que mexe que tá na sua vez Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem